Nesse vídeo de hoje, irei responder alguns inscritos do canal que estão com dúvidas. Galera, e como aqui no canal a prioridade é vocês, separei três perguntas aí mais relevantes e vou responder cada uma em vídeo, tá bom? Então se você gostou dessa ideia, já deixa aqui abaixo muito o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E se você tem também alguma dúvida referente a conta digital, bancos, aumento de limite, cheque especial, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível estarei respondendo um por um e ainda irei selecionar os melhores comentários para estar respondendo em vídeo, beleza? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, antes de começarmos aqui com o assunto, respondendo os inscritos, vou deixar para vocês alguns links de indicação para abertura de conta, mas cartão de crédito, beleza? Vou deixar também na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas. Bom galera, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro comentário do nosso amigo Kaique Silva. Ele colocou o seguinte, Eu já tinha o cartão PAN de débito e fui aprovado pelo Serasa, mas lá no app não aparece a função crédito. O que eu faço? Bom meu amigo Kaique, primeiramente obrigado pela sua participação, tá? E é o seguinte, como você já tem o cartão de débito aí do Banco PAN, né? Então ele vai ser sempre débito, né? É no exemplo aqui desse que eu recebi, ó. Abri minha conta no Banco PAN, tá? E alguns meses atrás veio e premiu esse cartão, né? Que na verdade aqui eu nem tirei do papel, tá? Você pode ver que está colado, né? O cartão da conta. E logo após aí, alguns meses recebi também, outro cartão aí de crédito, tá? Fui aprovado aí através do próprio app, um para mim e um adicional para minha esposa. Também nem desbloqueei ainda, tá galera? E aí é o seguinte Kaique, o que você vai fazer? Como você já foi aprovado aí, né, nesse cartão pelo Serasa, você vai aguardar um prazo de 10 dias, tá? E você vai receber um SMS com a senha do seu cartão. E após você receber essa senha, você vai entrar no aplicativo do Banco PAN e vai na opção cartões. E provavelmente ainda vai estar disponível o seu novo cartão, já informando qual foi o limite liberado. Lembrando que você só pode fazer o desbloqueio desse cartão quando o cartão chegar, tá? O cartão físico. E aqui no verso, vocês podem ver, ó, que tem esse QR Code. Aí você vai apontar a câmera do celular para esse QR Code e em seguida vai colocar a sua senha de 4 dígitos. Aí o cartão já estará desbloqueado e pronto para ser utilizado, beleza? Bom, pessoal, a próxima pergunta aqui é da nossa amiga Viviane Gonzaga. Ela colocou o seguinte, se eu ultrapassar o limite de saque, qual o valor que paga? Como podemos saber essas informações? Bom, galera, aqui ela está comentando, né, em um vídeo a respeito do pacote de tarifas, né, que eu coloquei aqui no canal. Esse vídeo vai estar na descrição e também aqui nos cards para você conferir a troca de pacote de serviços pagos para o pacote de serviço essencial, tá? Então, Viviane, só esclarecendo aqui. A gente sabe que o pacote de serviços essenciais não é cobrado nenhuma tarifa, porém, ele é limitado, tá? Você pode fazer 4 saques mensais sem cobrança de nenhuma tarifa. Você pode também estar fazendo duas transferências entre contas, né, no caso do Santander, sem pagar tarifas. E você tem também direito a dois extratos mensais, tá? Sem precisar pagar nenhuma tarifa. No entanto, ao passar os 4 saques grátis, né, desse pacote de serviços essenciais, você vai pagar uma taxa por cada saque extra de R$15,50, tá, galera? Então, após ultrapassar esses 4 saques aí do pacote essencial, do 5º saque em diante, você já vai pagar uma taxa de R$15,50. Lembrando que essa é uma informação atualizada segundo os atendentes aí do Santander me repassaram, ok? Então, pra mim, assim, é uma taxa muito alta, né, pra mim, não compensa. É muito mais antes de você contratar. É um pacote de serviços, onde você vai pagar em torno de R$14,90, que é o pacote aí mais básico. E você tem 8 sacos grátis. O próximo comentário é da nossa amiga Adriana Fonseca. Ela colocou o seguinte, Eu mudei de conta pessoa física para CNPJ e meu limite sumiu. Nesse caso aqui, ela tá se referindo ao mercado pago, tá, galera? Então, minha amiga Adriana, obrigado aí primeiramente, né, pelo seu comentário. E é o seguinte, entrei em contato alguns meses atrás com a atendente do mercado pago em relação a essa conta aí da CNPJ. E ela informou, né, que no momento que você muda de conta, né, do CPF para a CNPJ, o limite, né, é expresso e também o mercado crédito ele automaticamente desaparece por conta de ser um serviço ofertado para as pessoas que possuem conta no CPF, tá? E aí, no caso, você vai ficar apenas com o cartão de crédito disponível, tá bom? E no futuro, né, será feita novas análises na sua conta e aí você pode conseguir melhores linhas de crédito, né? Isso foi o que a atendente aí do mercado pago me repassou, né? A gente sabe que uma conta com CNPJ os limites são bem melhores do que uma conta pessoa física, né? Você já tem mais crédito disponível para utilizar, né? Então, você vai passar por uma nova análise na sua conta e a partir daí será liberado para você novos benefícios, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje um vídeozinho básico, né? Mais para a gente estar respondendo a dúvida dos nossos inscritos. E se você também tem alguma dúvida aí referente a contas digitais, cartão de crédito, aumento de limite, upgrade, pode deixar aqui na descrição que os melhores comentários e aí selecionar, né, para fazer aqui um vídeo especialmente para você, tá bom? Então, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E na descrição desse vídeo vai ter vários links de indicação com abertura de conta, mais cartão de crédito grátis, tá, galera? Que estão com ótima taxa de aprovação e ainda vou atar no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de WhatsApp. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus